Olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais três capítulos aqui do livro do profeta Zacarias, capítulo 10, 11 e o capítulo 12. Capítulo 10, nós temos aqui o Senhor cuidando de Judá. Então vamos ver aqui o cuidado de Deus com Judá. Zacarias aqui, ele profetiza sobre a restauração da nação de Israel, destacando que o Senhor trará de volta o seu povo disperso e removerá do meio deles os falsos pastores. Então o capítulo começa com um chamado para que o povo busque a Deus, pois ele é quem traz as chuvas e abençoa as colheitas, contrastando com os falsos deuses que não conseguem responder. Essa mensagem também nós já vimos ela sendo ministrada por outros profetas aos antepassados. Por que eu estou lembrando sempre isso aqui? Porque o capítulo 1 de Zacarias é um chamado ao arrependimento e que eles consideram, que eles tragam à memória aquilo que os outros profetas falaram aos seus antepassados. E aí Deus promete remover os falsos pastores que enganaram o povo e causar confusão entre as nações inimigas. Verso 3, olha aqui o verso 3. Contra os pastores acende-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos exércitos cuidará de seu rebanho, o povo de Judá. Ele fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra, dele virá uma pedra fundamental e a estaca da tenda e o arco da batalha e os governantes. Então, uma promessa que Deus vai remover, tirar os falsos pastores, os líderes ali que não estavam fazendo o que deveriam com seu povo. E aí, continua, Deus restaurará a casa de Judá e Efraim, trazendo de volta os exilados e fortalecendo-os como suas flechas em uma batalha vitoriosa. Então, do verso 4 ao verso 7, a gente vê essa promessa. E aí, o verso 8 até o verso 12, terminando o capítulo 10, ele trará de volta os dispersos de Israel e os abençoará com prosperidade, pois ele os resgatará como um pastor resgata as suas ovelhas. Então, uma promessa de trazer de volta. Pastor, mas eles já não tinham voltado? Tinham voltado em média de 50 mil. E nós estamos falando do Reino do Sul, porque o Reino do Norte tinha sido dispersado com a invasão da Síria. Então, há muitos dispersos, como há até o dia de hoje. Muitos judeus espalhados para o mundo todo. Vamos para o capítulo 11. O capítulo 11, o que nós temos aqui, é o pastor rejeitado e o julgamento sobre os falsos líderes. Então, esse capítulo vai descrever uma visão de julgamento de Israel por sua rejeição do verdadeiro pastor. E aí, vamos ver isso? Zacarias começa o capítulo 11 com uma profecia sobre o julgamento e destruição de Israel, representada pela devastação dos seus pastores e líderes. Verso 1 ao verso 3. E aí, em seguida, o profeta assume o papel de um pastor, representando o Messias, que cuida do seu povo com duas varas, graça e união. Vamos ver aqui o verso 4. Então, assim diz o Senhor, meu Deus, pastorei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aquele que o vendem, diz, e bendito seja o Senhor, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por isso, não pouparei mais os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra e não livrarei ninguém das suas mãos. Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então, peguei duas varas e chamei uma a favor e a outra a união. E com elas, pastorei o rebanho. Favor, aqui, pode ser traduzido também como graça. E a vara, que é união. E aí, o texto continua, no entanto, o povo vai rejeitar o pastoreio. Deus levanta um pastoreio justo. O povo rejeita o pastor e aí, há um gesto simbólico. Qual o gesto simbólico? Ele quebra as duas varas, representando a dissolução da aliança de Deus com eles. E aí, o pastor é pago com 30 moedas de prata. Gente, observe muito isso. O pastor é pago com 30 moedas de prata que ele despreza e lança no templo. Mostrando o quê? Apontando para quê? Para o ato de Judas traindo Jesus. Quando eu leio a Bíblia, eu gosto tanto disso. Porque nós estamos no Velho Testamento. No Velho Testamento. E aquilo que está acontecendo com Cristo já está sendo apontado aqui. E aí, o capítulo 11 termina. Termina. Finalmente, um pastor tolo e falso surge para liderar o povo à sua destruição. Por quê? Porque rejeitaram o verdadeiro pastor. O próprio Jesus vai dizer e declarar. Eu vim para os que eram meus, mas os meus não receberam. Mas a todos quantos me receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, você vê o capítulo 11 de Zacarias. E quando você vai ler os Evangelhos, você vai ver o cumprimento dessas profecias. Vamos para o capítulo 12. Capítulo 12, que nós temos aqui. É a destruição dos inimigos de Jerusalém. E aí, nós vamos ver aqui. O assunto principal. Zacarias profetiza sobre a vitória final de Jerusalém, sobre seus inimigos, e a restauração de Israel. Ele também prevê um tempo de arrependimento nacional em que o povo lamentará por aquele a quem transpassaram. Uma referência profética à crucificação de Cristo. Deus declara que Jerusalém será como uma pedra pesada para todas as nações, que tentarão atacá-la, e ele lutará pelo seu povo. E até o verso 5 é essa a mensagem. E aí, o verso 6 ao 9. O Senhor promete fortalecer o povo de Judá e garantir a vitória sobre os seus inimigos. Nos versos seguintes, até o verso 10. Verso 10, deixa eu derramar. E derramarei sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça e de súplica, olharão para mim, a quem transpassaram, e planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, nós estamos vendo aqui um apontamento escatológico do fim, de uma maneira simples para te explicar. É quando a ficha vai cair na cabeça dos judeus, que eles crucificaram Jesus, o verdadeiro Messias, o enviado de Deus. E aí, o ponto culminante aqui é o verso 10, que é esse momento. E aí que termina, verso 11, 14. Aquele a quem transpassaram, esse lamento representa um arrependimento profundo e nacional por rejeitar o Messias. O capítulo termina com a promessa de um tempo de purificação para Israel. Então, o capítulo 12, ele mostra, ele traz para nós, ele oferece uma visão clara da crucificação de Jesus e do arrependimento que virá sobre Israel. Então, um apontamento escatológico para o fim. E eu creio que nós estamos muito próximos desse tempo. O que eu posso destacar aqui? Que, ao ler o capítulo 12, nós temos uma visão muito clara da obra de Cristo na cruz do Calvário. E assim como Israel, um dia verá aquele a quem transpassaram. E vão chorar amargamente. Muitos hoje também são chamados a olhar para a cruz e se arrepender. Então, o espírito de graça e súplica que Deus promete derramar é o mesmo que move os nossos corações para voltarmos a Cristo. Sem esse espírito que move os nossos corações, sem se derramar de graça e súplica, a salvação é pela graça, nós não podemos voltar para Cristo. E aí a promessa de vitória que Jerusalém... de vitória para Jerusalém aponta para o triunfo final do Messias. A vitória do Messias sobre o mal e a restauração completa do seu povo. Terminamos o capítulo 2. Amanhã nós vamos terminar o livro de Zacarias. Para que a gente termine o livro de Zacarias, amanhã nós vamos ler os dois capítulos restantes, 13 e 14. Nosso vídeo vai ser um pouco mais rápido, são dois capítulos. Capítulo 13 não é muito grande. Amanhã, se Deus permitir, eu vou te encontrar aqui para mais uma leitura bíblica. Deus te abençoe. um álbum. Amém. Amém. Obrigado.